Acabei de conversar com os senadores do PSG, dos senadores, é logo que tem uma reunião agora. Na minha opinião, no caso do Michel Temer, deve-se estar lá logo o vítima dele, se ele não renunciar. Na minha opinião, a melhor posição seria o presidente do Superior Tribunal Eleitoral, Guilmar Mendes, convocar uma reunião extraordinária e analisar logo a cassação da chapa de Guilmar, que resolvi o problema diretamente, assumiria o Rodrigo Maia. Quanto à questão do Aécio, um caso idêntico ao do de auxílio amoral, eu creio que o Senado Federal, que não instalou ainda o Conselho de Ética, deveria fazê-lo para ser apreciado o Conselho de Ética, portanto, realmente o senador do Penal.